Boa tarde, pessoal. Luiz Carlos Bressa Ferreira, veio falar um pouco da história do Brasil. E hoje é a primeira vez que a gente reúne o Sagarana e os professores do Ateliê Escola e do Ateliê para fazer uma atividade de formação. Então eu conversei com a Aninha e na verdade essa é uma ideia da gente de fazer formação junto e começar a formar o nosso centro de formação de professores. Muito bem. Bom, até é um prazer estar aqui com vocês. O Lecomi me mandou falar sobre o Brasil, sobre a história do Brasil. O Brasil é muito grande, é muito tempo. Mas uma das coisas que talvez, uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida a respeito do Brasil, eu realmente só comecei a aprender o Brasil quando eu tinha 20 anos. Já estava no terceiro ano da faculdade de Direito aí da USP. Porque antes disso eu era da ação católica, Juque, nós éramos pessoas preocupadas com o mundo, preocupadas com o cristianismo e coisas assim, bastante com a justiça e a verdade, mas muito pouco baseados na realidade brasileira. mas quando chegou em 1954, foi quando eu tinha 20 anos, vocês podem fazer as contas da minha modesta idade, então quando chegou esse momento eu li uma série de artigos numa revista de um grupo de intelectuais do Rio de Janeiro, que começaram a explicar. Era um grupo que ficou conhecido depois, na história do pensamento brasileiro, como o grupo do Izebe, onde tinha Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, Inácio Rangel, Alvo Vieira Pinto, eram alguns dos intelectuais nacionalistas e desenvolvimentistas, com quais então eu não conheci todos imediatamente, mas porque eu não pude mudar, ir para o Rio para fazer o curso que eles tinham lá e tal, mas eu fui lendo as coisas deles e fui entendendo o Brasil. E a primeira coisa que eu entendi a respeito do Brasil foi uma periodização da história brasileira que tinha uma novidade. Então o Brasil tinha sido uma colônia até 1822 ou até 1816, pouco importa, ou 1808, se vocês preferirem, isso não tem muita importância, quer dizer. E depois foi um país independente, isso é o que a gente aprende. E em 1889 virou, de monarquia virou república. Mas o que eu aprendi com eles é que, na verdade, o Brasil, entre 1822 até 1930, foi, na verdade, uma semicolônia. Isso mudava tudo. Então o Brasil foi uma colônia de Portugal até 1822 e uma semicolônia da Inglaterra e da França, e depois, já no final, também dos Estados Unidos, a partir de então, até 1930. Quando eu faço essa periodização, vocês já percebem que a mudança do Império para a República não significou muita coisa, não significou uma mudança muito grande no Brasil. mas a Revolução de 1930, essa sim foi um fato extraordinário, que realmente mudou a história do Brasil. para entender a história, e também vocês perceberam uma coisa. Então, quando você fala em semicolônia e diz que o Brasil foi uma semicolônia entre 1822 e 1930, isso está sujeito para vocês que existe uma coisa chamada imperialismo. E o imperialismo não é só o imperialismo que, durante o século XIX, o imperialismo moderno, que não é o imperialismo antigo, mas o imperialismo moderno, o imperialismo da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos. São os países que tiveram colônias, mais ou menos na ordem de importância. Enquanto isso, o Brasil era um país independente. Toda a América Latina era um país independente. Mas, na verdade, o que está sendo sugerido é que nós éramos uma semicolônia, não éramos muito diferentes da nossa condição de colônia. Então, e quando você começa a pensar o Brasil nesses termos, você também precisa pensar que a história do Brasil reflete, em grande parte, a história universal. E, fundamentalmente, quando se fala da história universal, o que interessa aqui é a história dos países ricos. O que interessa é a história, e principalmente, a história da Europa. a história, novamente, que começa lá na Grécia, passa por Roma, os países do norte da Itália, a Renascença, as descobertas. e, se você quiser estudar, então, e uma coisa reflete muito a outra, nós fazemos parte desse processo, é através desse processo que se forma a civilização ocidental, ou a sociedade ocidental. Ela começa lá, na Grécia. Mas, ela realmente só ganha força e se torna uma coisa realmente importante na história da humanidade no século XVIII, entre 1700 e 1800. Antes disso, quem vocês imaginam que era o país mais importante que havia no mundo? Já pensaram? Era a China. A China, desde 200 anos antes de Cristo, pelo menos, até o século XVIII, era o país mais rico e mais culto que havia no mundo. Mas, desde do século XI, XII, e, desde essa época, a Inglaterra, a Europa, começou a se desenvolver e, a partir das... Quer dizer, e aí, então, vão se formar. A primeira coisa que é muito importante lá é a formação das repúblicas, de repúblicas no norte da Itália, cidades-estado, burguesas, fundamentalmente, Veneza e Florença. E ali está começando uma mudança fundamental na história do mundo, que é que está começando a Revolução Capitalista. O mundo está deixando de ser um mundo pré-capitalista, escravista e feudal, como for durante séculos e séculos e séculos, e está se transformando num sistema capitalista ou moderno, como nós temos hoje aqui no Brasil. Então, agora, a Revolução Capitalista, ela que começa, então, nesses países do norte da Itália, que tem um papel que se manifesta de alguma forma nas grandes descobertas dos portugueses e dos espanhóis, mas eles entram em decadência em seguida. E, na verdade, quem vai comandar a Revolução Capitalista, afinal, vai ser a Inglaterra. A Inglaterra vai... E você tem uma Revolução Capitalista quando duas coisas fundamentais acontecem. E essas duas coisas fundamentais são a formação dos Estados-nação ou a formação do Estado-nação inglês, a formação do Estado-nação francês, do Estado-nação belga, e mais tarde da formação do Estado-nação alemão e muito mais tarde ainda, mais ou menos na mesma época, a formação do Estado-americano, quer dizer, e muito mais tarde ainda a formação do Estado-nação brasileiro. Então, a formação do Estado-nação é um elemento fundamental no surgimento do capitalismo. o Estado-nação quer dizer país, é um nome assim mais sofisticado, mais técnico de país. Então, a formação dos países. O mundo não foi sempre coberto de países. O mundo começou coberto de tribos, com as sociedades primitivas. Depois, o mundo começou, as tribos começaram a ceder espaço para os impérios. E havia muitos impérios, grandes impérios, pequenos impérios, relativamente pequenos. Na África, por exemplo, tinha muitos impérios. Quer dizer, mais, e esses impérios eram normalmente impérios escravistas. Isso foram séculos e séculos, desde que surge um excedente econômico e começa a civilização. Isso quer dizer desde o século, desde 3 mil anos antes de Cristo, quando lá na Mesopotâmia começa a surgir a história da humanidade, até agora eu posso pôr aqui. até o século XVIII. Você tem o mundo formado por impérios. Houve impérios muito importantes, o Império Egípcio, o Império Chinês, o Império Romano. Depois, houve o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo. Esses foram os três últimos grandes impérios clássicos. Nada a ver com o Império Britânico, o Império Francês, que é o Império Moderno, já é dentro do capitalismo. Enquanto que esses impérios que eu estou falando, então, toda a superfície da Terra era coberta desde 3 mil anos antes de Cristo até mais ou menos o século XVIII, era coberto, ou o século XIX, era coberto por tribos e impérios. A partir do século XVIII começam a surgir e começam a cobrir o mundo os Estados-nação, ou os países. O primeiro já foi a Inglaterra, depois a França, quase junto, afinal o Brasil, e hoje, afinal não, depois do Brasil ainda teve muitos outros, e hoje o mundo é coberto de Estados-nação, ou países. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a primeira coisa da Revolução Capitalista. A segunda coisa da Revolução Capitalista é que a transformação de um país numa sociedade escravista ou feudal numa sociedade moderna, capitalista, a primeira grande mudança é a formação do Estado-nação e, em seguida, é a Revolução Industrial. Então, aí você industrializa o país. E aí, então, os padrões de vida aumentam extraordinariamente e o país fica muito poderoso. Foi o que aconteceu. Então, o primeiro país que fez a sua Revolução Industrial foi a Inglaterra, isso entre 1750 e 1800. A França foi logo depois. E é isso que explica por que a Inglaterra, em seguida, construiu um grande império na Ásia e na África. Aqui na América Latina não dava para fazer um império direto, porque nós já éramos... Quer dizer, na verdade, nós éramos colônia de Portugal e Espanha. E os ingleses tiveram... Foram espertos o suficiente para saber que não dava para simplesmente eles substituírem os portugueses. Então, quer dizer, eles nos ajudaram na nossa independência, mas para que nós ficássemos subordinados a eles. E ficamos. E ficamos durante muito tempo. No início, nós já fomos obrigados a fazer um tratado que dava preferências à Inglaterra a partir do momento da independência. Isso, esse tratado valeu por uns 30 anos. Não sei exatamente quando acabou. Então, essa revolução capitalista mudou o mundo. Tornou os países europeus, onde começou essa revolução capitalista, ricos e poderosos, submetendo o resto do mundo ao imperialismo. A China, que era o país mais rico do mundo, entrou numa enorme decadência, virou uma semicolônia dos europeus e dos americanos, entrou numa enorme decadência. A Índia, a mesma coisa, era um país também relativamente rico e uma grande tradição, também virou uma, também se transformou numa colônia, essa sim, colônia completa. A China era meio colônia, uma coisa meio bagunçada. Eles continuavam tendo seus reis. A Índia, não, foi colônia mesmo. Outra decadência enorme. Enfim, isso e esse processo de colônias, propriamente ditas, só vai acabar com a Segunda Guerra Mundial. Ou depois da... Ou em seguida a Segunda Guerra Mundial. Porque em seguida a Segunda Guerra Mundial, os países, os países dominados, na África e na Ásia, lutam e conseguem a independência. e os europeus resistem fortemente, é claro, mas depois de algum tempo eles vão vendo que não dava, que o custo de manter, de tentar manter a colônia era maior do que o custo de sair do país e continuar apenas influenciando o país sem subordiná-lo. e todos os países conseguem independência. Hoje praticamente não existem mais colônias formais. Enquanto isso, voltando para o Brasil, o Brasil estava assistindo a essa revolução capitalista, a essa formação do Estado-nação e a essa revolução industrial nos países ricos, a dominação deles econômica e cultural sobre nós, mas nós ficávamos quietos. Nós não tivemos, durante o Império, durante o Império eu tenho um livro que é uma análise da história do Brasil desde o Império, que chama-se A Construção Política do Brasil. E nesse livro tem o período colonial e depois esse período, depois o período do Império, que é também um período semicolonial, eu chamo esse período de ciclo Estado-integração territorial. Porque foi nesse período, foi entre 1822 e 1889, que se construiu o Estado brasileiro e que não era bem um Estado-nação, mas se construiu o Estado brasileiro e se garantiu a integridade territorial brasileira. O Brasil não se dividiu num monte de países como aconteceu no resto da América Latina. então esse foi, digamos, o trabalho de D. Pedro II e daqueles senhores ilustres que a gente vê na história do Brasil lá do século XIX. Mas o Brasil era, curiosamente, um Estado-nação formalmente, porque tinha um Estado e tinha uma sociedade, mas um Estado-nação sem, na verdade, ter uma nação, sem ter, na verdade, um grupo de pessoas, uma população que se sentia dona, como participante dessa sociedade, com uma história comum, com projetos comuns, com uma esperança comum, que é isso que forma uma nação. A nação brasileira realmente só, mas isso começa toda uma série de movimentos já no final do século XIX, principalmente no começo do século XX, mas todo esse movimento nacionalista para formar o Estado-nação brasileira, para formar a nação brasileira e dar autonomia ao Brasil e permitir que o Brasil então fizesse também o Brasil a sua revolução industrial, e cada país tem que fazer a sua revolução capitalista, tem que formar seu Estado-nação e fazer sua revolução industrial. Então, mas isso só realmente aconteceu quando, em 1930, Getúlio Vargas liderou uma revolução contra a oligarquia agrário-exportadora, subordinada ao norte, subordinada aos países ricos, e passa, então, a desenvolver uma política nacional de industrialização. E começa, então, está se formando a nação e, ao mesmo tempo que está se formando a nação, está se realizando a Revolução Industrial Brasileira. E a Revolução Industrial Brasileira durou, aconteceu entre 1930 e 1980. Esse é o período que eu entendo como o período da Revolução Industrial Brasileira, ou, mais amplamente, o período da Revolução Capitalista Brasileira, porque, no nosso caso, a formação do Estado-nação e a Revolução Industrial aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. Não foi como em outros que primeiro aconteceu a reformação, depois a Revolução Industrial. A grande figura, o grande estadista desse período foi Getúlio Vargas, que, para mim, foi o grande estadista que o Brasil teve no século XX. Entretanto, o meu motorista, que não está por aí, que nos trouxe aqui, eu falei para ele para assistir a conferência, mas o bandido não apareceu. o meu motorista, um dia desse, chegou para mim e disse assim, ele se chama Carlos, ele disse assim, mas o senhor já reparou, doutor Luiz Carlos, que aqui em São Paulo não tem nenhuma avenida Getúlio Vargas, porque ele viaja muito pelo Brasil, a família dele é da Bahia, mas ele costuma nas férias ir até o Ceará, ele conhece o Brasil inteiro. Ele vai de automóvel, quer dizer, e ele gosta de automóvel até quando não profissionalmente. Ele diz assim, em todas as cidades tem grandes avenidas Getúlio Vargas. Aqui, cadê? Eu realmente, eu sabia que avenida não tinha, eu imaginava, mas eu fui procurar no Guia Quatro Rodas, naquela tempo ainda não era comum a gente olhar no mapa do Google, mas eu fui procurar no Quatro Rodas, não tinha. E é uma coisa muito curiosa, não tinha por quê, não é porque, quer dizer, Getúlio Vargas derrotou os paulistas em 1932. Porque para entender a história do Brasil e como é que essa revolução aconteceu, como é que foi possível começar a revolução nacional e industrial brasileira em 1930, é preciso compreender que a partir de meados do século XIX começou o desenvolvimento de uma nova cultura. Antes, a grande cultura era a grande açúcar, nós éramos um país primário exportador, baseado no latifúndio e no trabalho escravo, mas a partir de meados do século XIX começa uma nova cultura, que é a do café, que agora não é baseada no trabalho escravo, mas é baseada no trabalho assalariado, que começa a ser a entrar no Brasil através dos imigrantes, os imigrantes portugueses, alemães, inicialmente foram alemães e portugueses, depois lituanos, lituanos não, ucranianos, poloneses, depois vieram os italianos, depois os sírios-libaneses, um pouco mais depois os japoneses, e veio essa grande imigração, e isso era o café, que era uma fonte de riqueza bastante grande, e esse café se desenvolveu fundamentalmente em São Paulo, e criou mercado para que em São Paulo, a partir do final do século XIX, a partir de 1895, mais ou menos, começasse a industrialização no Brasil, uma industrialização, vocês já ouviram falar do Matarazzo, Matarazzo foi um grande industrial, e depois uma família de industriais, que iniciou a sua vida empresarial lá por volta de 1895 em São Paulo, e chegou ao seu auge nos anos 50. Então havia uma base industrial já aqui em São Paulo, havia o mercado interno que o café havia criado, havia essa indústria que estava começando, e então, a partir de 1930, quer dizer, o país passa a adotar uma estratégia nacional de desenvolvimento, o Brasil coloca como seu objetivo industrializar-se, essa era a estratégia, industrialização, a industrialização devia ser feita inicialmente através de um processo chamado de substituição de importações, ou seja, se criava barreiras alfandegárias para a importação de produtos manufaturados, quer dizer, eles ficavam caros, e isso dava possibilidade aos industriais brasileiros, que eram menos eficientes, que estavam começando a sua vida industrial, a desenvolver as suas próprias indústrias. E graças a isto, graças a essa estratégia, e com uma ideia muito clara, que nós tínhamos nossos interesses, que os nossos interesses eram em desenvolver o Brasil através da industrialização, que nesse processo de industrialização era necessário fazer um acordo com os trabalhadores. Porque o Brasil, até 1930, era um país proprietário de uma oligarquia, uma oligarquia de senhores de terra, e, principalmente no Rio de Janeiro, mas um pouco em cada capital também, de uma burocracia pública, patrimonialista, bem educada, e com padrões de vida semelhantes aos padrões de vida da oligarquia proprietária de terras. E não havia povo. Havia escravos e havia uma massa de população, depois que a escravidão é abolida em 1888, uma massa de pessoas excluídas, fora do mercado de trabalho, mal sobrevivendo. Mas agora não. Com a indústria, você tinha agora uma classe de trabalhadores, de operários industriais, bem definida. Começa a surgir uma classe média e ficou claro para Getúlio Vargas que ele só conseguiria governar o Brasil e fazer a transformação extraordinária que ele realizou no Brasil se ele tivesse conseguido, se ele conseguisse uma associação entre os empresários industriais e os trabalhadores urbanos. Naquela época, ele só pensou nos urbanos, não pensou no pessoal do campo porque estava muito longe. Isso era demais. E foi isso que ele fez. Então ele passou, quer dizer, o governo dele, ele imediatamente, ao mesmo tempo que ele se identificava com o desenvolvimento industrial capitalista do Brasil, ele se identificou também com a ideia de trabalhadores com direitos e que fosse melhorando o seu padrão de vida. Então ele criou a consolidação das leis do trabalho. Ele dotou o Brasil já em 1944, 41, agora estou na dúvida, foi 41, 44, nós tivemos a consolidação das leis do trabalho. Na verdade, ele foi fazendo uma série de leis de proteção ao trabalho, quer dizer, depois consolidou-as num grande, num grande, único documento, um único dono, um único código legal, que é a lei trabalhista brasileira. Além disso, ele criou o salário mínimo e fez depois um grande aumento no salário mínimo e com isso, então, ele realmente isso foi fundamental para lidar uma base política para que ele fizesse a sua revolução industrial e capitalista. Inicialmente, ele foi um revolucionário entre 1930 e 1934. Em 1934 foi feita uma constituição e ele foi eleito presidente. Em 1937, ele deu um golpe e se tornou ditador, um Estado novo. em 1945, ele foi deposto e os cinco anos depois, ele foi eleito outra vez, em grande maioria. E quatro anos depois, em 1954, depois de fazer um grande governo, um segundo grande governo, criar a Petrobras, criar o BNDES, criar a Eletrobras, fazer realmente uma mudança extraordinária no Brasil, uma segunda mudança que já vinha mudando antes. Quer dizer, ele sofre um golpe dos liberais, liberais que estavam sempre associados à oligarquia e quando ele vê que está sendo derrubado, ele se suicida. Mas o governo que o sucedeu, não o governo imediatamente, que era o governo do Café Filho, que estava a serviço dos liberais e dos interesses estrangeiros. Mas o presidente que o sucede e que foi apoiado pelo seu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, o governo de Juscelino Kubitschek, é ainda uma continuação até um certo ponto do governo Getúlio Vargas. De forma que durante 30 anos, entre 1930 e 1960 e 1960 ou 59, a figura dominante em toda a história brasileira foi a de Vargas, que tinha oposição aqui em São Paulo, que não o perdoava de ter sido derrotada, porque eles fizeram, em 1972, eles fizeram a revolução, chamada Revolução Constitucionalista, e foram derrotados. E era curioso e meio paradoxal porque o Getúlio Vargas propunha e de um certo modo conseguiu um acordo, um pacto político, uma coalizão de classes entre trabalhadores urbanos e empresários industriais e a burocracia pública, mas numa situação paradoxal porque os empresários industriais mais importantes estavam em São Paulo. e São Paulo não enquanto industriais, mas São Paulo enquanto sociedade onde ainda as famílias de café eram muito importantes e tinha uma certa classe média tradicional bastante conservadora, etc., era contra ele o tempo todo. Enfim, nós temos uma... O fato é que 30 anos depois o Brasil já tinha mudado enormemente. Agora o Brasil era um país que já tinha uma indústria respeitável, era um país inclusive uma indústria automobilística, era um país que já tinha um começo de classe média bastante significativo também, já era um país razoavelmente capitalista. Mas não se pode dizer que ainda que o Brasil tinha completado, isso é tudo muito relativo, esse completado, mas eu entendo que os países completam em um determinado momento a sua revolução capitalista. Alguns países nem chegam a fazê-la, estão ainda tentando fazê-la e não fazendo. Mas se você consegue fazer, há um momento em que você pode dizer, bom, esse país já é realmente um país capitalista, moderno, ele já fez a sua revolução capitalista. E isso só vai acontecer, a meu ver, quer dizer, depois do grande desenvolvimento que vai novamente haver agora entre 1960 e 1980, estes mais 30 anos. Na verdade, entre 60 e 64 é uma crise, e depois, mas e depois os militares assumem o comando e o Brasil vai ter agora uma ditadura militar durante 20 anos. Essa ditadura militar foi um atraso do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, não. Não foi, quer dizer, porque eles logo, depois de fazer um ajuste macroeconômico, eles a partir de 1967 adotam novamente uma estratégia de desenvolvimento nacionalista desenvolvimentista, eu não falei do desenvolvimento, tinha que ter falado do desenvolvimentismo com Getúlio Vargas. A estratégia de Vargas, a estratégia que o Brasil adotou entre 1930 e 1960, ela pode ser chamada, era uma ideologia nacionalista, nacionalismo econômico, defesa dos interesses nacionais, e era uma estratégia desenvolvimentista. O que é uma estratégia desenvolvimentista? É uma estratégia na qual o Estado tem um papel, intervém moderadamente na economia. na verdade, você tem três possibilidades de organizar uma economia moderna. Você pode organizá-la exclusivamente coordenada pelo mercado, você pode ter ela coordenada pelo mercado e pelo Estado, e você pode totalmente coordenada pelo Estado. Coordenada pelo Estado foi a União Soviética, é ainda Cuba, é ainda Coreia do Norte. Não deu certo o sistema. O liberal, liberal, liberal mesmo não tem lugar nenhum, mas você pode dizer que um sistema razoavelmente liberal hoje são os Estados Unidos. e você tem o desenvolvimentista. Desenvolvimentista que o Estado... Bom, é importante que vocês saibam que todas as revoluções capitalistas aconteceram ou começaram a partir do desenvolvimentismo. Vocês podem, nós podemos fazer, quer dizer, pensar na história dos países capitalistas em geral, inclusive do Brasil, como um país... Você tem a sua revolução industrial e a sua revolução capitalista, a sua formação do Estado do Nação em revolução industrial. Depois, e isto, em todos os países que eu conheça, foi sempre realizado com uma participação ativa do Estado. E, portanto, foi sempre realizada no quadro do desenvolvimentismo. em alguns casos foi realizada não no caso do desenvolvimentismo, mas do estatismo. Foi o caso da União Soviética, foi o caso do Japão, o Japão lá no século XIX ainda. Mas, geralmente, mas nos demais, é comum a gente ouvir que a Inglaterra, os liberais nos contam que a Inglaterra é um país que foi sempre liberal. Desde Adam Smith, que teria fundado a teoria econômica moderna e liberal. Isso é uma bobagem. Primeiro que Adam Smith não fundou nada, já havia economistas antes, pelo menos um século, um século e meio antes do Adam Smith. Segundo que a Inglaterra continuou desenvolvimentista, protegendo o seu mercado interno com tarifas muito altas até 1834. E Adam Smith publicou seu livro, que é fundador do liberalismo econômico, em 1776. Quer dizer, só 50 anos depois que eles foram abrir a economia deles, quando já tinham condições de abrir. Antes não fizeram. Os Estados Unidos só abriu a sua economia e, portanto, deixou de ser desenvolvimentista em 1939. depois... 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 Enfim. Mas se você pensar outra vez na história dos países ricos e tendo a Inglaterra e a França como parâmetro, porque a Inglaterra e a França têm a vantagem de elas passarem por todas as etapas da Revolução Capitalista. Então elas fazem a sua Revolução Capitalista lá por volta... Entre 1750 e 1830, por aí, aí eles se tornam liberais. O liberalismo, não 100% nunca, mas você pode dizer que entre 1830 e os anos 20 do século XX, você vai ter um liberalismo coordenando a economia. O mercado coordenando a economia com o Estado intervindo muito pouco. Aí vem a crise de 1929, a grande depressão dos anos 30, o liberalismo entra em uma grande crise e então você vai ter nos Estados Unidos já com o New Deal de Roosevelt e na Europa uma pós-guerra com os chamados anos dourados do capitalismo, os 30 anos logo após a Segunda Guerra Mundial, em que você vai ter um segundo desenvolvimentismo. O primeiro desenvolvimentismo era autoritário, o segundo é um desenvolvimentismo democrático e social. A social-democracia então prospera juntamente com o desenvolvimentismo na Europa e graças a isso na Europa no leste e no norte da Europa no leste não, no oeste e no norte da Europa surge o capitalismo mais avançado, mais moderno, melhor que a gente conhece na França, na Alemanha e principalmente na Holanda, na Noruega, na Suécia. o Brasil, como todos os demais países, Getúlio Vargas foi um desenvolvimentista e havia uma intervenção moderada, mais clara do Estado na economia para promover o desenvolvimento, para proteger a indústria nacional para que ela pudesse competir e se firmar e isso voltou a ser verdade com os militares a partir de 1967 e o Brasil novamente com os militares teve um grande desenvolvimento econômico de forma que esse desenvolvimento econômico só terminou no ano da graça de 1980 ali também terminava a revolução capitalista brasileira e a partir dali o Brasil vai entrar quer dizer o Brasil que era um país que crescia de forma extraordinária o Brasil no período que vai de 1930 a 1980 crescia a uma taxa média por habitante de 4% ao ano o que é muito alto desde 1980 cresce a uma taxa de menos de 1% então eu digo que o Brasil desde 1980 é um país semi-estagnado comparativamente é uma taxa o Brasil entre 1930 e 1980 foi um país que realizou o alcançamento ou o emparelhamento em inglês a palavra que se usa é catching up na literatura inglesa já sabe que catching up quer dizer são os países que vão crescendo mais rapidamente que os países ricos e vão dessa maneira alcançando gradualmente os níveis de renda dos países ricos em princípio seria de razoável esperar que todo o país em desenvolvimento fizesse esse alcançamento convergissem gradualmente mas efetivamente para os níveis de desenvolvimento dos países ricos porque cresceriam mais rapidamente que os países ricos isso aconteceu de fato no Brasil entre 1930 e 1980 depois disso não mais depois disso o Brasil houve em algum momento especialmente no governo Lula que isso mudou junto com um boom de commodities mas de um modo geral em todo esse período o Brasil ficou para trás ficou para trás ficou para trás dos Estados Unidos e da Europa ficou para trás dos países ricos em vez de fazer o alcançamento fez o não é ficando para trás ficando para trás em relação a esses países e se você compara com os países do leste da Ásia que são os países do leste da Ásia primeiro o Japão a gente vai falar sobre o Japão depois a Coreia e Taiwan e Singapura e depois a China esses são os países do leste da Ásia principais e esses países tiveram um desenvolvimento enorme esse desenvolvimento não não parou em 1980 continuou a todo vapor a Coreia e Taiwan já são países o Japão já era mais rico antes mas a Coreia e o a Coreia e Taiwan continuaram se desenvolvendo fortemente a partir dos anos 80 quer dizer enquanto nós parávamos hoje são dois países ricos já a China ainda não é um país rico mas é o segundo país mais poderoso mais economicamente poderoso do mundo e o país com a tecnologia mais sofisticada do mundo segundo muitos dos relatos atuais mais sofisticada mais do que a americana que é uma coisa impressionante e esses países naturalmente se desenvolveram adotando uma estratégia desenvolvimentista enquanto que o Brasil depois de uma crise que dura 10 anos ou 14 depende como você quiser considerar de 1980 a 1990 ou a 94 depois então de uma crise que foi uma crise desse desenvolvimentismo o grande desenvolvimentismo que tinha comandado primeiro com Vargas depois com os militares tinha comandado a revolução capitalista brasileira quer dizer o Brasil a partir de 1990 adota também uma estratégia liberal adota um regime de política econômica liberal ao invés de adotar abandonando o regime de política econômica desenvolvimentista e o Brasil então fica muito para trás é um país semi-estagnado desde então como é que 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 quer dizer quer dizer quer dizer então o que eu estou sugerindo para vocês é que eu vou discutir A pergunta que cabe fazer aqui agora, ainda antes do nosso intervalo, é a seguinte. Mas por que o Brasil parou de crescer? O que houve no Brasil para que, de repente... Então, veja, uma coisa que é importante vocês considerarem é que a crise brasileira, a semi-estagnação da economia brasileira, que já dura quase 40 anos, e agora uma enorme recessão, do qual ainda não conseguimos sair inteiramente, e que vem desde 2014. Isso é cíclico, mas, de qualquer forma, a coisa está muito feia. Quer dizer, é preciso que vocês percebam que isso também está associado com o que estava acontecendo lá no Primeiro Mundo. Porque, no Primeiro Mundo, nos países ricos, nós vimos que, numa pós-guerra, nos Estados Unidos antes, com Franklin Delano Roosevelt, como eu acho que o grande estadista que o Brasil teve no século XX foi Getúlio Vargas, e eu acho que o estadista que o mundo teve no século XX foi Franklin Delano Roosevelt. Não só pela liderança que ele teve na guerra contra os nazistas, mas, antes disso, pela liderança extraordinária e coragem com que ele conduziu o chamado New Deal. E adotou uma política desenvolvimentista em contradição com as elites econômicas e financeiras dos Estados Unidos daquela época. Se um dia vocês forem ao Washington, onde vocês estão... Em Washington tem vários memoriais. Tem o famoso memorial de Lincoln, o famoso memorial de Jefferson, mas o memorial de Franklin Delano Roosevelt é o mais bonito de todos. Não é que é bonito, ele é emocionante, porque ele tem as frases do Roosevelt ao mesmo tempo que tem a guerra e tal, então é uma coisa muito impressionante. E é muito bonito arquitetonicamente também. Mas, então... Agora, então o mundo, quer dizer, depois da grande crise dos anos 30, o mundo, especialmente no após-guerra, teve um período de grande prosperidade, de democracia, e isso nos países ricos. E de diminuição das desigualdades, coisa que nunca tinha acontecido no capitalismo, de repente, graças à ideia do Estado social-democrata, ou seja, o Estado não só intervia na economia promovendo o investimento, ou promovendo a poupança e o investimento, e isso provou... E desenvolvendo a ciência e a tecnologia para o país poder crescer mais. O país, através da montagem de um grande Estado do bem-estar social, Estado esse, baseado em um grande aumento dos gastos em educação e em saúde, e em vários outros setores, cultura, esportes, etc., mas principalmente saúde e educação, isso é um fator de distribuição de renda muito grande e muito justo. E isso foi feito financiado por impostos progressivos, de forma que os ricos pagavam mais do que os pobres. E essas duas coisas, essas duas estratégias somadas, elas, então, foram causa de grande desenvolvimento e de razoável paz social na Europa. Mais que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa mudança não aconteceu com tanta força, uma pós-guerra, depois que morreu o Roosevelt. Agora, quando chega nos anos 70, nos Estados Unidos, há uma relativa crise. Há uma relativa crise, a inflação sobe um pouco, o bastante para eles, a economia não reage, as taxas de lucro caem, surge um problema econômico. E esse problema econômico, então, dá origem a uma grande mudança política, que é a mudança política da socialdemocracia desenvolvimentista dos anos dourados do capitalismo para o neoliberalismo, ou para o capitalismo financeiro-rentista, que é o nome do capitalismo sob o qual nós vivemos hoje. E essa mudança se expressou fundamentalmente na eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra, em 1979, e de Ronald Reagan, em 1981. 1980, na verdade, mas assumiu em 1981. E eles, então, adotam uma política radicalmente neoliberal. E essa política radicalmente neoliberal, ela vai estar baseada fundamentalmente em procurar, primeiro, destruir o sistema progressivo de impostos. De jeito, imposto progressivo, não. O imposto ideal do neoliberal é uma taxa, é uma flat tax, quer dizer, uma taxa, uma porcentagem de imposto igual para todos, em princípio 10%. E aí você resolve todos os problemas do mundo com isso. Então, diminuir fortemente os impostos dos ricos, porque os ricos, afinal, precisam ser bem protegidos. Segundo, tentar desmontar, isso foi mais difícil, desmontar o estado do bem-estar social. Eles não conseguiram grande coisa nisso. Fizeram bastante força, seguraram o crescimento do estado, o estado vinha crescendo, assumindo novas posições, isso foi, digamos, obstado. mas você conseguir mais, quer dizer, realmente diminuiu a responsabilidade do estado na saúde, na educação, eles não conseguiram. E terceiro, significava tirar direitos trabalhistas, flexibilizar as leis do trabalho, quer dizer, ou seja, o objetivo era diminuir os salários, diminuir os salários diretos e indiretos dos trabalhadores. Diminuir os salários indiretos, que é o estado do bem-estar social, diminuir os diretos, que é a lei trabalhista, que você tira, que você tira os direitos, as vantagens da lei trabalhista, e terceiro, quer dizer, tornar os impostos regressivos ao invés de progressivos, fazendo com que, relativamente, os pobres paguem mais imposto que os ricos, como, aliás, acontece no Brasil. E os neoliberais foram amplamente bem-sucedidos no papel de tornar os impostos regressivos, e também foi amplamente bem-sucedido, menos na, quer dizer, nos Estados Unidos, na Europa menos, e no norte da Europa, nos escandinavos, quase nada. Lá, os escandinavos conseguiram manter o seu sistema progressivo de impostos. E tiveram também um razoável êxito em tirar direitos trabalhistas, quer dizer, como já disse, não tiveram muito êxito, graças a Deus, em acabar com o estado do bem-estar social. Isso tudo vai ter reflexo no Brasil, mas a gente vai falar isso em seguida. Tá bom? Tem um intervalo agora para eu ver. Obrigado.